E aí galera, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de Pokémon United, trazer mais uma gameplay completa de uma partida ranked. Hoje eu lhes trago sobre o Pikachu, vamos jogar com o Pikachu, né? Vamos explicar, fazer um guia completo dele, quais melhores skills pra mim, na minha opinião, os itens que eu irei utilizar nele e tudo mais. Mas antes, não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para nos dar essa moral aí, tá bom? Vamos lá. Aqui na partida ranked, lembrando que eu tô no Expert, classe 1 com 2 estrelinhas douradas, como vocês podem ver aqui. Vou dar um start aqui, se a partida achar rápido, a gente continua daqui mesmo, senão vou dar um corte. Mas aparentemente vai ser rápido. Aí já achou. Vamos pegar aqui o Pikachu, né? E depois a gente finaliza a rota. Eu vou ver se eu jogo com ele no bot. Estão recomendando o top. Lembrando, os itens que eu vou usar pra ele nesse momento aqui é Fox Band, Muscle Band e Buddy Barrier. Pra mim tá sendo um dos melhores itens atualmente pra esses personagens. Pra ele também tem gente que usa o Wise Glass, tem gente que usa aquela outra, uma pedrinha que dá velocidade e tal, mas eu não curti muito não. Eu tô preferindo usar esses três itens, que estão sendo uns itens essenciais pra muitos pokémons. Altero um ou outro, mas eles são muito bons em tudo, entendeu? São itens que o que eles lhes oferecem comporta em tudo o pokémon, tá bom? Quando a partida começar, eu volto aqui com vocês. Valeu! Voltando, galera. Começar. Então, eu começo com o Thundershock, normalmente. O ataque é muito bom pra iniciar com o Pikachu. Toma aqui uma bot lane new e o Lukaku, por sinal, uma bot lane forte. Mas tem que ter cuidado com o Pikachu, ele é muito frágil em si. Agora a gente vai pro Electroweb, ele dá um stun no adversário, um golpe também inicialmente muito forte, ainda mais com uma trocação, se eles quiserem ir pra cima. Os pokémons adversários. Vamos ali em cima os dois juntos? É bom jogar aí. Agora eu vou pro Electro Ball. Aqui é onde tá tendo muita divergência. Tem gente que pega... Vou pegar aqui. Ó. Toma a saída. Toma um gank, mas soubemos sair e contra-atacar. Tem que ser assim. Tem que saber entrar e sair. Os ganks. Agora, ó. Vem as abelhas. É o momento da gente tentar pegar essas abelhas. Eu não vou usar o... Minha garra aqui, ó. Olha lá o motivo de eu não querer usar. Sabia que poderia ter um adversário aqui perto. E não deu outro, ó. Eles tão marcando a gente aqui. Por que que eles tão marcando a gente? Porque é uma bot lane muito forte. Lucario e Pikachu. E sabe que se eles deixarem a gente crescer, eles vão ficar pra trás. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vou pôr um nível tortue ali. Tartaruga ninja ali. Tirei que sair saindo, porque senão eu ia acabar morrendo. Morreu os dois. É. Deu ruim. Mas tudo bem. Ficaram a gente muito em início. A gente tentou, tentou. A trocação foi ruim, porque eles ficaram com a defesa da torre deles. A torre além de recuperar a vida assim que eles entram, dá um shield. Então a gente foi uma troca meio... Que a gente não foi tão inteligente nessa trocação. Vou ter que ficar aqui de boa mais. Controlando aqui de longe. Vou tentar roubar essa abelhona aqui, porque ela dá muita experiência. Não tem por que eu ficar ali trocando. Não vale a pena. Pronto. Pronto, eu só vou o pano. Tem que lembrar que agora já nasceu o dreadnall ali embaixo. A gente pode querer fazer. Não vou ir pra cima dele, porque eu tava sozinho. Na hora que chegou... Pegamos um abate, pegamos dois abates. Eu vou ali pontuar, porque... É o mais importante fazer a pontuação do que fazer o dreadnall nesse início. Vou botar aqui, ainda recupero a minha vida e pego o nível. Olha lá. Sempre pontue. Abriu a oportunidade pra vocês, pontue. Vocês viram a combinação de golpe? Esse Thunderbolt, ele dá muito dano. E ainda... Estuna. Prende o personagem. Pra quem não sabe o que é estunar. Ele prende o personagem adversário. Ó, peguei três abates aqui. Vou pedir ajuda aqui do Lucario, né? Que ele deveria estar ajudando a fazer o dreadnall e tá ali batalhando não sei onde. A gente tá aqui. Vem cá, filha. Faz o dreadnall aqui. Ajuda a gente aqui. Meu Deus. Será que eu vou ter que botar pra fazer o dreadnall? Nossa, eu tive que fazer sozinho. Complicado. Tem hora. Se ele estivesse vindo aqui, teria dado muito melhor. Tem os caras que não entendem o jogo, mas tudo bem, a gente entende também. A gente não tem que saber o jogo do início ao fim, não. Se eu tô sinalizando, eu fiquei também, né? Complicado. A partida tá indo bem pra gente aqui, né? Pro pessoal do top nem tanto, que eles já perderam a torre já totalmente. A partida tá sendo bom, como eu falei, pra equipe nem tanto. Não sei, a questão lá em cima é se eles só perderam a torre, mas ainda pontuaram, sei lá. Mas a nossa parte a gente tá fazendo. O correto não é eu já pegar e sair da minha lane não, porque os outros personagens vão ficar lá, mas vou tentar ajudar aqui o top, porque a parada aqui tá ruim. Vou pegar mais um abate, ajudamos o time. Vou pegar mais um e pontuamos. Tentaram nos abater, não conseguiram. E agora eu vou voltar lá na minha lane, dar um base aqui e voltar lá pra, além de farmar aquele canto, não deixar ninguém fazer o dreadnought. Ajudariam eles a se recuperarem na partida. Já fomos no top e já ajudamos o top. Fizemos a nossa parte pela equipe também. Que é o que importa. Já não tive alguém fazer um dreadnought ali, vamos ver. Tem um mara que não. Não, não tem. Felizmente essa partida vai ser bem difícil, porque o top tá perdido bem dizendo a partida, pessoal do top. Vou ter que sair aqui, porque eu tô sozinho tentando fazer o dreadnought. E eu também não vou dar ele de bandeja pros caras aqui. Double kill. Fiz uma jogadaça como sempre. Como sempre, já tá se achando de pokémon. Ah, morri. Tá vendo? Isso que dá pra ficar se gambando. Dei mole. Fui pra cima com pouca vida. E deu nisso. Vamos ver se o cara vai conseguir. Só deles pegaram o dreadnought, já tá bom. Mesmo que perca o... Pegaram o dreadnought, ainda conseguiram abate no Tilonflame. Então ficou ótimo. Partiu ruim, eu que tava forte, acabei morrendo. Eu vou ali no meio, porque eles estão focando tanto aqui que esqueceram do meio os hábitos. Saiu. Pegamos os hábitos. Agora é só pontuar, bem dizer. Eu não vou ir lá defender, sendo que eu posso atacar agora. Vou fazer uns... Bastante pontos aqui. Que o gol instantâneo, já que pegamos hábitos. Só 90 pontos. Então a partida tá bem tranquila. Creio que ganhamos agora. Fazer essas... Essas jogadas. Tentei sair saindo, não deu. Vou recuar também, porque eu não sou desses. Já fiz o ponto mesmo. Vou ajudar meu palerno, viu? Ajudei meu palerno ainda. E ganhamos a fight. Agora eu vou sair, porque eu também tô com fita pouquíssima vida. E o que devemos fazer agora, já fizemos tudo de pontuação, é só defender. Agora eu vou ficar aqui no meio. Não vejo necessidade de fazer qualquer outra coisa. Eu não vou ficar aqui em volta só. Pra não ficar muito parado. Mas é só não deixar aí chegar o nosso gol. Creio que a nossa pontuação já tá necessária pra ganhar a partida. Seja inteligente. Já fizeram a pontuação de zap? Todo mundo acha que pontua eu, pontuei. Outros colegas pontuaram. Agora eu vou aqui, porque não vai ter tempo deles pontuar, então. Olha lá. Não defenderam. Olha só o que que deu. Peguei um abate. Eles pegaram o outro. E vamos ver. Será? Creio que ganhamos, né? Em 175,452. Tá aí, galera. Explicadinho. Mostrei quais melhores skills, melhores movimentos pro Pikachu. No final eu não liguei tanto ali, que nem aquela batalha que fiz agora. Eu não recomendo fazer. Eu só fiz porque eu sabia que não ia ter como perder. Entendeu? Então tá aí. Espero que vocês gostam. Se vocês puderem, se inscrevam. Curte, compartilha. E até a próxima, galera. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.